A carteirinha de vacinas do seu filho está em dia? Neste sábado, dia 8, começa a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. É a campanha contra a paralisia infantil, uma doença que já não circula mais no nosso meio ambiente, então o objetivo é manter o país livre dessa doença. E o objetivo da campanha contra o sarampo é a eliminação do sarampo, uma pactuação que existe nos países das Américas, até 2020, eliminar o sarampo do nosso meio ambiente. Mas quem pode tomar essa vacina? São crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Campanhas como esta mobilizam os pais a ficarem atentos com as vacinas. Mas o objetivo das campanhas é formar bloqueio, formar bloqueio com um grande número de pessoas vacinadas no mesmo período, como é o que vai acontecer agora, e assim formar uma barreira e evitar que o vírus entre no nosso meio ambiente. Para tomar a vacina, é obrigatório levar a carteirinha de vacinação. Neste sábado, dia 8, as unidades de saúde que estarão abertas das 8 às 17 horas são do Profilurbe I, Ouro Verde, Carimã, Vila Adriana, Jardim América, Centro Materno Infantil, AKLP, Porto Belo, Vila Sevelha, Cidade Nova, São João, Sol de Maio, Jardim São Paulo, Morumbi II e Campos de Iguaçu. Já no dia 22, sábado, as unidades do Profilurbe II, Caique, Porto Meira, Padre Monte, Vila Iolanda, Parque Presidente, SEM, Curitibano, Vila Senova, Jardim Jupira, Três Bandeiras, Lagoa Dourada, Três Lagoas, Jardim São Paulo II, Morumbi III e Portal da Foz. Mais informações pelo telefone 2105-8162. Chame o primo, chame a prima, chame seu irmão e clara, sua irmã, chame sua melhor amiga, o amigo mais querido vem também. Junto com o Zé Gontinha, tudo é diversão. E leve a casa dentro a um posto de vacinação. De 8 a 28 de novembro, crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser vacinadas contra o sarampo e a paralisia infantil. Os postos de vacinação estarão abertos neste sábado.